Odo Odo Axé Odo Axé Odo Axé Odo Axé Odo Isso Te levar no Ilê Te lembrar do Badauê Te lembrar de lá Isso Te lembrar do meu terreiro Te lembrar do Candomblé Te levar pra cá Isso Isso Te levar na fé Deus é brasileiro Muito obrigado Axé Ilumina o Mirimurubuá Na estrada que vem a cortar É uma lei É uma lime Quem tem suco é quem entende Quanto mais Pra quem tem orgulho e seu faz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orçais Quanto mais Quanto mais Pra quem tem orgulho e seu faz Quanto mais Pra quem tem ideais e os orçais Joga, gente! Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz o samba Odo Axé Odo Axé Odo Axé Odo Axé Odo Odo Axé Odo Axé Odo Axé Odo Isso, te levar no meu terreiro, te levar no candomblé, te levar no altar Isso, te levar na fé, Deus é brasileiro, obrigado a sé E ilumina o mirinho do ar, na estrada que vem a porta É uma lei, é uma lei, quem tem santo é quem tem Quanto mais, pra quem tem orgulho em cima Quanto mais, quanto mais É uma lei, é uma lei, quem tem orgulho em cima Odo, Axé Odo Odo, Axé Odo Odo, Axé Odo Odo, Axé Odo Odo Axé Odo Axé Odo Axé Odo Muito Axé pra vocês Obrigada gente, não tem como né, dá um negócio aqui no coração Tchau Tchau Tchau